Salve, salve baseada pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e mano, você já sabe que começou o Major de CSGO E junto com o Major, as caixinhas souvenir também voltaram pro CS depois de mais de ano sem Major Então agora estamos aqui finalmente pra fazer esse vídeo abrindo caixas souvenir do Major Eu chamei minha galerinha aqui pra colar no Discord, tô com o Guruzinho, tô com o Fabião, o Fat Factor, com o Gaber, com o Mateo Cara Com o Papa Mike e com o Pedro Dias mano, que a gente vai ver o que que vai vir aqui no CS nesse exato momento Manda um salve aí rapaziada Salve, salve Já deixa o like Deixa o like, muitíssimo importante É 26 tokens, 26 tokens E a gente precisa transformar esses tokens em caixas Temos o mapa Nucky, Vertigo, Mirage, a Ancient Só vai ter depois que acabar esse mapa da VP contra a Base Então quando você estiver assistindo esse vídeo já vai ter a Ancient Que por um acaso é exatamente a caixa Pode vir porra nenhuma É da Operação Antiga Eu acho que é a Welcome to the Jungle Deixa eu confirmar aqui, calma Ela mesmo, IAK Pantera Onca ou M4A1 Welcome to the Jungle Pantera Onca? Qual que é essa? A pintada lá, a pintada lá Não é onça pintada? Onça pintada Ah porra, em inglês é Pantera Onca Ah porra de onca Vamos lá guys, vou pegar então Da Vertigo vale a pena? Vou pegar da Vertigo, vou pegar cinquinho É M4A1 Perigo Iminente É dessa operação Vou pegar cinquinho da Vertigo Mireige, vale a pena? Mireige, vale Vale, vale Muito? Mireige, vale Então vamos Nucky, vale? A Nucky, acho que vale Não, a Nucky é a pior Duas, duas, duas Overpass vale, né? Overpass vale Vou pegar esses daqui, ó Da Copenhague contra a Flame Aqui, ó É isso Melhor do que Face contra, né? Pelo amor de Deus A Astralis é velho A Astralis é Brasil Não, negativo Porra de A Astralis é Brasil Vamos pegar bastante caixa da Overpass Então, não sei nem que skin que vem nessa busanha Então vamos, velho Temos aqui muitos pacotes Vamos começar pela Vertigo Vamos na ordem Ah God God Olha essa daqui também, velho Vamos Conta pra mim, MTK 3, 2, 1 Já foi Já foi Já foi, já foi Tá lá Já foi, já foi Meu Deus Factory New Fala dela Vou abrir mais uma já aqui na sequência Vai Vai vir M4, velho Vai vir M4 Opa Opa Aí eu gostei Bison Aí vamos Vamos ficar bom Vambora Mais uma Mais uma Vamos Empurra Empurra Nossa F totalit, mano Bora Vamos, vamos Agora é M4 a 1, velho Agora é M4 a 1 que tá no meta, mano Eu queria conseguir uma M4 a 1, viu Eu queria Eu queria uma M4 a 1 Bora Tá hypado Tá hypado Ah Nossa Agora começou a da Alp, velho A da Alp Da Midage Da Midage Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Ah, bison não Ó Bonita essa Bonita 0.06 Bonitona essa aí Então vamos, velho Vai vir Vai vir Eu tô sentindo que vai vir, velho Não é agora Pode não ser agora Pode não ser depois Bora Ah, é a outra irmã É A bala o totalit, mano Eu gastei mais ou menos 500 conto, guys 500 conto no lixo até o momento Mas a chance é boa É 0,05 É? Boaça, velho Ó Ó Temos um jogo É bonitinho até Olha que eu já vi milagre com porcentagem menor É agora É Ah, velho Tá quebrado, tá quebrado Não tem nada Não tem nada Não, que isso, velho Bonitona essa daí, ó Ah Pelo amor de Deus Pera, essa é a última Valeu emocional, pô Que é isso, né? Só isso tem maré Só isso tem branco, velho A gente queria alguma coisa Opa Nossa Ó, mas é bonito, hein Porra, Flux 0,05 Nossa Olha Entre o pique Entre o pique é Brasil, hein Eu jogaria, velho Ô, quanto que vale isso daqui, velho Quanto que vale? R$25,00 R$3,00 Ó, começaram Pera aí, pera aí Que agora temos um sonho na caixa da Overpass, mano Vai vir a porra da M249, mano Bora, vamos Bora, bora Eu tô sentindo que vai vir Nossa 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 Três caixas, irmãos Três Três caixas e um sonho Três caixas Não, velho A minha Nossa Eu não confio muito, não Mas, mano Velho A minha A minha conta é zicada, irmão Ô, Saulo Eu acho que a gente vai ter que sacrificar alguém Não, que sac... Mano, não dá certo, irmão Eu acho que eu não vou nem postar essa merda, irmão Você é louco? Ganhando só skin branca Pelo amor de Deus Olha aqui Mano, última caixa E seja o que Deus quiser, tá ligado? Ó, eu chuto que vai vir a cicano curto spray de sálvia Mas é isso Três Do One Foi Ai, meu Deus do céu Puta que pariu, irmão Que porra é essa, velho? Galera Cê é louco, velho 0.05 0.05, irmão Será que a minha, tipo, é uma das primeiras do... Sei lá, vamos ver Do Major, o Major começou ontem Pois é, eu acho que... Será que eu fui o primeiro a ganhar essa skin no Major de 2021, velho? E outra É da Astralis ainda, não time qualquer Astralis e... E a Copenhague, velho Dinamarca contra Dinamarca Tem trade lock essa caceta? Velho, só existe uma no mercado É um item completamente exclusivo É completamente exclusivo Vai valorizar com certeza Toda vez que eu for abrir taxa, agora eu vou fechar a Steam É, eu vou reiniciar o jogo Não, velho Desculpa tudo no bug Como vulgar a Valve Velho, mas essa skin tem como vir, sei lá, a field testes, essas paradas? Tem, até, até que eu tirando de guerra, pô Caralho, a gente pegou a Factory 1000, velho Aqui, eu! Ali? Trinta e seis, velho Trinta e seis Mas, mano É a única do Brasil? É a única do Brasil? Não tem nenhuma Nem, ninguém Só é o brasileiro, velho É a primeira do Brasil É a primeira do Brasil E só existe 45 dessas no mundo, velho No mundo E quantas do Major de agora? Tem como ver isso aí? Ah Acho que não Ah, velho Mas deve ser o primeiro, velho Deve ser o primeiro Não, peraí Tem como ver aqui, ó 2019, 2019, 2018, 2019, 2019, 2019, 2017, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, tudo 19, velho Eu acho que foi quando lançou Não, 2018 já tinha, velho 17, 17, 19, 19 Então, mano, em todos esses Majors, só dropou 45, velho Aqui ó, tem um Tem um aqui que pegou Spirit phase Uma merda, eu prefiro Né, pelo amor de Deus Caralho Olha esse aqui de 2019 Fair gold, MIBR gold Astralis gold, essa tá top Também, velho Primeiro do Brasil Segunda do mundo, primeira do Brasil E exclusiva Não existe outra igual essa Não existe outra igual essa Completamente exclusiva, velho Olha Meu amigo É bonita, velho Mano, olha as astralis da ponta, velho Muito braba, muito braba Olha as astralis, mano Eu gostei tipo desse grafite Dela, sei lá, mano É muito diferenciado E vale, vale 10 mil pela exclusividade, mano Eu não vou vender isso aqui, não Eu vou ficar com essa porra Mano, isso aqui eu ganhei Ninguém mais tem igual E é única no Brasil No Brasil Ninguém mais tem isso aqui, velho Ninguém, 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 ninguém Só eu, velho Aí vocês vão falar Pô, inventário de tal cara é mais foda Não tem essa skin No meu tem Acabou Só isso Caguei Essa skin aqui só eu tenho, irmão E mano, será que era a mesma chance de eu ganhar essa daqui do que ganhar uma Alpidra, por exemplo Mano Talvez não porque a Alpidra é vermelho e essa daqui é rosa Só que ela é o item mais raro que tem como vir na própria caixa dela Te falar uma parada Acabei de ver aqui no YouTube, velho Sabe qual que é a porcentagem de você conseguir essa skin nessa caixa, velho? 1% 1%? 1% Não, chuta aí a galera do Discord Chuta aí, chuta aí Não faz sentido 0,01 0,03 igual o guru com a Medusa É, 0,03 Irmão Meio porcento Meio porcento aqui também Mano, vocês tão longe Ué Zero Presta atenção, presta atenção que é muito zero depois da vírgula 0,00025 Peraí, peraí Eu não to ligado São 4,0 ou 3,0? É 0,0,0 Então 0,3,0 3,0 Caralho, então é 0,0,0 0,0 0,0 Exatamente Num cálculo aqui que o cara fez Num cálculo que o cara fez aqui É necessário abrir pelo menos 390 mil caixas Que isso Pra conseguir essa porcentagem Ou seja 390 mil caixas pra ganhar uma? 390 mil caixas pra você ter essa probabilidade Então eu sou um de 390 mil que ganhou ela Isso, exatamente E é a mesma porcentagem de você ganhar, por exemplo A Alp, Dragon Lord e Souvenir também A mesma Imagina se eu tivesse aberto a Dragon Lord E isso, velho, que bizarro É muito bizarro E velho Eu não ia nem postar esse vídeo Porque só veio skin branca, velho Só veio skin ridícula Ninguém assistiu Entre aspas ridícula, né? Nossa, velho Vou fazer o seguinte Eu vou distribuir essas skins badaras Que eu ganhei tudo aí pra galera do chat, mano A galera gosta A galera gosta, velho A galera gosta Ah, nem fudendo, guru Ele tirou E você já até pegou a Karambit, guru? Claro, tá no inventário já Chegou Quanto por cento? Ah, não Ah, não Nossa, ele botou Peraí, guru É isso mesmo? Tu ganhou 27 dólares Tu transformou em 412 E aí você pegou essa mesma baioneta E jogou pra uma Karambit de 795? Não, não foi a mesma baioneta Eu tentei retirar aquela baioneta Tá Aí o site não deixou Eu tirei uma outra baioneta Só que ela veio badaras Sim Ela veio com float ruim Aí eu peguei e falei assim, meu irmão Se dane Quem sabe, né? Quem sabe na bola parada E guru Você quer saber mais? Se você tivesse feito com 5% Você teria pego, velho Com 5% você teria pego Velho, o guru só fez isso Quer o papo 10 mesmo? Que ele veio aqui no CSGonete E usou com o Ponçalo, velho O Ponçalo dá 40% de bônus E ainda dá sorte Não dá não, guru? Claro Guru, papo 10 Olha o seu inventário Tá com uma grafite Tudo isso aqui foi CSGonete? Medusa CSGonete Pô, preço Essa grafite foi na live Essa grafite foi na live de ontem Ao vivaz Essas facas, tudo? Tudo, 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 tudo CSGonete? Tudo E mano, eu já falei Que a galera do Discord Eu vou jogar um competitivo agora Pra Pra gente estrear SM4A1 Que pelo amor de Deus Tá muito linda Perfeita, maravilhosa Meus lindos Eu venho nessa Um beijão do solo Pra todos vocês E fui Tamo junto Vem ves Beijo E aí E aí Tchau, tchau.